Atenção, atenção aposentado, pensionista do INSS, boa notícia está chegando. O saque da terceira parcela do 13º salário vai ser antecipado e vai ser liberado agora. E outra coisa, o INSS mudou as regras. Agora, todos os aposentados vão poder receber a terceira parcela do 13º salário? E você que já recebeu as duas parcelas, você vai poder sacar também essa nova terceira parcela? Eu vou trazer essa atualização para você porque nós tivemos uma boa notícia referente a isso. E eu quero que você aposentado e seja ciente do que pode acontecer, como sacar esses valores e qual que é a nova data liberada antecipadamente para saque da terceira parcela do 13º aos aposentados, pensionistas da Previdência Social. Seja muito bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação aqui no nosso Boletim Informativo de hoje. Fico muito feliz, contente aqui com a sua presença. Muito obrigado mesmo por já estar presente aqui na nossa live e muito prazer. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Thiago e a minha função é deixar você aposentado sempre muito bem informado, trazendo credibilidade, confiança e informações verdadeiras, atualizadas, sempre para que você aposentado entenda tudo sobre seus direitos, sobre seus benefícios, sobre novos pagamentos, enfim, né? Hoje, então, falaremos das novas regras do pagamento da terceira parcela do 13º. Você que acompanha aqui o meu canal já está ciente, já deve ter visto nas outras semanas que a gente trouxe aqui, eu trouxe para você aposentado, que o INSS anunciou que nós teremos uma terceira parcela do 13º salário. Mas muitos beneficiários ainda ficaram com dúvidas em relação a isso, por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui, fazendo mais um vídeo para atualizar você aposentado e trazer essa nova mudança aí. Todos os beneficiários, inclusive aqueles que já receberam as duas primeiras parcelas, vão poder sacar a terceira parcela agora? Esse é o nosso assunto principal do Boletim Informativo de hoje, por isso, presta atenção, fica até o final, tenho certeza que você vai gostar. Geralmente, pessoal, eu costumo trazer duas a três informações por vídeo, tá? Mas no vídeo de hoje falaremos somente sobre essa notícia, porque é uma notícia realmente muito importante, uma notícia boa para o aposentado e para o pensionista. Eu já quero começar aqui mandando um grande abraço para o pessoal que está comentando aqui no nosso vídeo. Beijo para você, Dilma Soares, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aposentada. Um abraço também para a Santa Cecília, de Santa Catarina. Na verdade, é o Antônio Vanderlei, da cidade Santa Cecília, de Santa Catarina. Um abraço também para o Enico Conceição, obrigado aí pela sua presença. Raimunda Pacheco comentou que já deixou o joinha, obrigado. E para a Elisete Dias Moura, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que está acompanhando o nosso vídeo ao vivo. E você, já está comigo aqui ao vivo? Qual que é seu nome? De qual cidade você me acompanha? Por favor, comenta aí agora. Tiago, já estou ao vivo e moro na cidade tal, no estado tal. Deixe a sua participação. Depois eu vou ler mais comentários, vou ler o seu comentário e vou ler o seu nome também. Então, aproveita agora para deixar. Quero saber aonde é que você mora e de qual cidade você me acompanha. Vamos lá! Notícia boa para aposentados. 13º salário do INSS será antecipado. Saque em novembro. Como eu falei para você, tivemos as novas resoluções, novas informações e as regras sobre a liberação desse pagamento aqui. A pandemia alterou significativamente o convívio social. Durante um tempo, as pessoas se isolaram para evitar o risco de contágio. No entanto, a mudança também causou impacto econômico nas famílias, com pessoas perdendo seus empregos ou diminuindo a carga horária e, consequentemente, diminuindo também o seu salário. Por outro lado, os benefícios do INSS não tiveram reduções e passaram a ser a principal renda de muitas famílias. Em 2024, mais uma vez, o governo decidiu antecipar o pagamento do 13º, que começou essa antecipação lá justamente na pandemia em 2020, né? Então, desde 2020, essa antecipação do 13º vem se estendendo todos os anos. Os pagamentos, então, nesse ano já foram realizados nos meses de abril e maio. Tanto a primeira quanto a segunda parcela, respectivamente. Então, vamos lá. A antecipação do 13º sempre gera discussões. Algumas pessoas acreditam que ela contribui positivamente para o financeiro dos beneficiários, enquanto outras pessoas acham que não é uma boa ideia, já que não haverá nenhum abono no final do ano. Realmente acontece essa controvérsia, né? Muitos beneficiários querem a antecipação do 13º todos os anos, enquanto outros beneficiários não querem a antecipação, para não ficar sem dinheiro no final do ano. De qualquer forma, o INSS finalizou os pagamentos em abril e maio com o salário de benefício. O 13º é devido a quem recebe aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, né? Auxílio reclusão e auxílio acidente. O benefício de prestação continuada não tem direito aos valores, pois se trata de um benefício assistencial. Mas ok, falamos até agora da primeira e da segunda parcela. E a terceira parcela do 13º salário, como que vai funcionar? Quem que vai ter acesso e quem que vai receber? Qual que é a data também, né? Então, vamos lá. Quem tem direito ao 13º salário do INSS? O 13º é destinado a diversos beneficiários. Inclusive, esses grupos aqui vão ter direito também a essa terceira parcela, tá? São os aposentados, pensionistas por morte, beneficiários do auxílio por incapacidade temporária, beneficiários do auxílio reclusão e beneficiários do auxílio acidente também. No entanto, algumas pessoas ficaram de fora da antecipação do abono, mesmo recebendo benefícios que dão direito a ele. Essas pessoas começaram a receber o benefício após a antecipação, não havendo tempo para receber, então, o 13º salário. Tiago, como assim não entendi? Por exemplo, vou explicar pra você. Digamos que um trabalhador se aposentou no mês de maio de 2024. Só que no mês de maio de 2024, já havia terminado, então, o pagamento do 13º salário. A primeira parcela foi em abril, a segunda parcela foi em maio. O beneficiário que se aposentou em maio, ele não recebeu a antecipação, obviamente, porque ele não recebia benefício previdenciário. Então, esse aposentado, esse pensionista, que começou a receber seus pagamentos depois da antecipação, ficou sem o pagamento. E é óbvio que ele não pode ficar sem o pagamento. Ele vai ter que receber. Por isso, o INSS anunciou a terceira parcela do 13º salário para novembro, com saque antecipado. Mas, já já, Tiago, você não falou aí que tinha mudado as regras? Você não falou que agora são todos os beneficiários que vão ter direito a receber a terceira parcela? Eu quero trazer uma informação aqui para você na tela e depois eu vou explicar sobre isso que eu falei, tá bom? Então, vem aqui para a minha tela agora. Quando será pago o 13º salário para novos beneficiários? Estes beneficiários, então, que ficaram de fora da antecipação, vão receber o 13º salário em novembro, em parcela única, com valor proporcional ao tempo em que recebem o seu benefício. A informação foi divulgada pelo próprio INSS. Vamos ver a nota oficial aqui. Abre aspas. O INSS informa que o 13º dos segurados, que tiveram o benefício concedido após a antecipação de gratificação natalina, será pago juntamente com o pagamento da folha de novembro de 2024, calendário que se inicia no dia 25 do 11 e vai até o dia 6 do 12, ou no mês da cessação do benefício, se for antes de dezembro de 2024. Ou seja, o INSS informou que essa terceira parcela do 13º salário vai começar no dia 25 de novembro e vai terminar no dia 6 de dezembro. Nós já tivemos até as datas divulgadas, tá? Então, o que acontece agora? Esses beneficiários vão ter direito a receber essa terceira parcela, que na verdade, para eles, é a primeira parcela, né? Agora, você é aposentado, você é pensionista, que já recebeu tanto a primeira quanto a segunda parcela, você não tem direito a receber essa terceira parcela aqui, tá? Somente vai ter acesso a receber essa terceira parcela os beneficiários que começaram a receber suas aposentadorias após a antecipação do pagamento da gratificação natalina, que é o 13º salário, tá? Ou seja, se você já recebeu tanto a primeira quanto a segunda parcela de forma antecipada, significa que você não vai mais receber o 13º nesse ano aqui. Agora, quem vai ter direito de receber são os beneficiários que ainda não tiveram a oportunidade de receber o 13º salário. Então, quando eu fiz o vídeo pela primeira vez, pessoal, muitos beneficiários ficaram com dúvidas, não conseguiram entender. Tiago, você explicou, mas eu não entendi. São todos os beneficiários que vão poder receber? Inclusive, aqueles que já receberam a antecipação. Então, por isso que eu resolvi fazer mais um vídeo aqui para explicar para você, aposentado. Não, quem já recebeu as duas primeiras parcelas não vai ter acesso a essa liberação da terceira parcela agora em novembro e dezembro de 2024, ok? Aposentado, espero que agora você tenha entendido e presta muita atenção. O Instituto Nacional do Seguro Social liberou um novo saque de R$3.100,00. E isso aqui é para todos os aposentados. Só que, claro, tem algumas regras que são importantes. E eu conto tudo para você nesse vídeo que está aparecendo aqui agora na sua tela. Não perca essa oportunidade. Novo pagamento de R$3.100,00. Eu expliquei tudo. O que é esse pagamento? Como funciona? Como receber? E todas as informações estão nesse vídeo. Clica agora. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.